Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal vou mostrar uma forma mais humanizada aqui de tirar a galinha do choco, quem cria a galinha caipira original enfrenta essa dificuldade que as vezes a gente não quer chocar pintinho e a galinha tem esse instinto de entrar no choco bom, essa aqui tem até outras galinhas botando aqui junto com ela tem várias técnicas aí de tirar a galinha do choco na internet conversando com o pessoal antigo cria galinha vai falar também de algumas que eu fui aprendendo e não gostei muito não uma delas é dar banho na galinha por quê? porque a galinha pra ela entrar no choco ela tem uma subida de temperatura pra chocar os pintinhos ela tem uma febre natural que chamam de febre do choco então é natural que ela fique com a temperatura mais quente pra poder incubar aqui os ovos e durante as três semanas os 21 dias chocar os pintinhos e tem gente acha que vai diminuir a temperatura corporal dela jogando na água fria tem gente da dipirona pra galinha eu acho horrível isso, não tem nada a ver não é uma febre por infecção é uma ferramenta do corpo dela pra poder chocar os seus filhotes então dipirona nunca dei isso aí eu achei horrível mas você vai achar bastante gente falando sobre isso e prender a galinha também durante três dias que é o que eu fazia achava mais tranquilo depois eu descobri que não precisava nem pra tanto não precisa prender a galinha não privada a liberdade dela a única coisa que tem que fazer é tirar a galinha do contato com o ninho que ela tá chocando ela vai viver aqui com as outras galinhas vai comer, vai ficar meio brava no começo mas depois ela percebe que não é pra chocar e vai voltar a produzir em duas semanas normalmente eu estou com várias galinhas no choco essa aqui tem uma embaixo que entrou também recentemente e isso vai cair na produção eu tô sem muitos ovos pra chocar então vamos tirar aqui elas do choco de forma mais tranquila começar por essa daqui ó tem uma lata velha que eu achei vou usar ela a primeira coisa é a gente tira a galinha gentilmente aqui do ninho dela aí já pulou da minha mão pronto ela vai ficar meio bolada comigo que eu tô atrapalhando a vida dela e o segundo é tampar o acesso dela ao ninho eu vou utilizar eu utilizei uma lata velha pode utilizar com balde se quiser uma tampa aqui tampei o o acesso dela com um toquinho aqui pra garantir que ela não entra pra esse buraco e tá feito aí ó depois de 3, 4 dias eu retiro a lata e esse ninho volta a ser utilizado se ela sentar em outro ninho aí você tampa também mas normalmente ela não ela desencana tem galinha que é mais insistente no choco tem galinha que não esses ninhos tão livres ó pras galinhas botarem aqui tá faltando um pouco de forração ela querendo voltar esses baldes são os miocários ela vai tentar voltar vai ver que não dá certo e vai desencanar gostou do vídeo pessoal? se inscreve no canal deixa aquele like clica no sininho pra receber mais postagem e aí galinha vai beber água comer agora chega de chocar liberdade pra você vai olha lá tá indo embora já tá indo embora